Música Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje vamos falar sobre o ramo mais antigo do Judiciário, a Justiça Militar. Criada por Dom João após a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil em 1808, foi importante para assegurar a hierarquia e a disciplina militar durante o Império e a República. Passou a integrar oficialmente o Judiciário a partir da Constituição de 1934. Por sua ligação com as Forças Armadas e por fazer parte de um poder, tem natureza híbrida atuando entre os mundos militar e jurídico. Para debater a origem e os desafios da Justiça Militar, que completa 209 anos de existência, convidamos três especialistas no assunto. A ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Guimarães, o subprocurador-geral do Ministério Público Militar, Mário Sérgio Marques Soares, e o diretor de assuntos institucionais da Associação Nacional do MPM e subprocurador-geral aposentado, José Carlos Couto de Carvalho. Sejam todos muito bem-vindos ao Justiça Viva. Obrigado. Bom, eu queria começar o programa fazendo uma pergunta relacionada às origens da Justiça Militar. Como foi visto na apresentação, é o ramo mais antigo do Poder Judiciário, foi duramente criticada no período dos governos militares, mas segue aí firme até hoje. Na opinião da senhora, ministra, e dos senhores subprocuradores, a Justiça Militar é indispensável à administração da Justiça no Brasil? Ou ela pode ter as funções absorvidas pela Justiça Federal ou Justiça Comum? Eu gostaria de começar pontuando que durante o regime militar, mais especificamente a ditadura militar, a Justiça Militar não foi criticada, muito pelo contrário. Ela foi um pilar de garantia de direitos fundamentais. Foi a Justiça Militar que assegurou uma série de preceitos que estavam fundamentalizados na Carta, mas evidentemente não eram cumpridos, como o direito dos trabalhadores fazerem greve sobre a égida da Lei de Segurança Nacional, a liberdade de imprensa, que também foi assegurada lá. Quando o Ato Institucional nº 5 e a Lei de Segurança Nacional suprimiu a impetração de habeas corpus para crimes políticos, o STM criou um sucedâneo de habeas corpus, que foi o direito de petição. A primeira liminar em habeas corpus foi concedida pelo Superior Tribunal Militar e que serviu de precedente para o Supremo Tribunal Federal. E quando houve a Lei de Anistia, que concedia benesses aos presos políticos, mas excluía aqueles que tinham cometido crimes de sangue, foi o Superior Tribunal Militar que, numa interpretação hermenêutica e teleológica, ampliou o escopo da norma. Então, grandes advogados que defenderam a liberdade no Brasil, como o doutor Saurau Pinto, o Heleno Cláudio Fragoso, o Técio Lins e Silva, sempre defenderam a permanência e a importância da justiça militar para, vamos dizer, a redemocratização do país. Não sou eu que estou dizendo, por espírito de corpo, por dever de consciência e por dever de ofício, mas é realmente uma constatação histórica que os advogados desse país, que advogaram nesta época, podem testemunhar e também a imprensa da época pode testemunhar. E eu não me reporto só a 64, não. Então, muito antes, na ditadura que foi esquecida, que foi a ditadura do Estado Novo, o Tribunal de Salvação Nacional, que prendeu o João Mangabeira por um voto de Minerva, quando o voto de Minerva é dado em benefício do réu, quem o liberou foi o Supremo Tribunal Militar, na época, hoje o Superior Tribunal Militar. Aliás, esse tribunal que a senhora se referiu, esse sim era um tribunal de exceção, não é? Não, nunca foi um tribunal de exceção. A senhora acha que não foi? Não, porque o que são os tribunais de exceção? São os tribunais que não estão regulamentados pela Constituição ou os tribunais ex post facto? Nunca foi o caso da Justiça Militar, desde que a Justiça Militar foi instituída em 1808, e atente, ela não foi instituída por nenhum regime militar autoritário, mas pelo príncipe regente, que depois viria a se tornar o imperador, Dom João VI, ela foi criada muito antes até do próprio Supremo Tribunal Federal, ela sempre foi feita por meio, a sua criação sempre foi feita por meio de lei. Então, onde é que existe a excepcionalidade da jurisdição penal castrense? Se ela esteve contida nas Constituições, começou, foi criada pelo Ato Institucional nº 1, depois ela foi inserida no Poder Judiciário pela Constituição de 1934, posteriormente mantida por 42, por 67, 69, 88, e antes disso, por leis que regiam a matéria e que regiam o tema. Então, nunca houve essa excepcionalidade para se imputar à Justiça Penal castrense a peste de uma justiça de exceção. Tem um aspecto que eu acho muito interessante, aliás, na sua indagação, nos parece que o que você queria, digamos assim, centralizar era a respeito não da Justiça Militar especificamente, mas do Tribunal de Segurança Nacional, que foi criado no Estado Novo, que julgava a parte que realmente prendeu o João Mangadeira, como disse a ministra, mas que quem soltou foi a Justiça Militar. E é muito comum se entender que os dois faziam parte de um mesmo corpo, quando, na realidade, isso não acontecia. Então, mesmo hoje, as críticas que nós vemos, nós temos aí uma razão de ser nisso, dessa confusão que se faz, por uma razão muito simples. A Justiça Militar, pela sua especialidade, normalmente fica um pouquinho afastada do conhecimento, da notícia do cidadão comum. Quando, num momento em que houve a Revolução de 64 e se atribuiu à Justiça Militar o julgamento dos crimes políticos, a situação voltou, digamos assim, os olhos da sociedade, da imprensa, etc., voltaram também para a Justiça Militar. Então, o que eu acho que se faz confusão é entre Justiça Militar e instituições militares. A Justiça Militar é um regulador das instituições militares, mas ela não é uma instituição militar. Ela é uma instituição do poder judiciário. Essa confusão que se fez, até que a Constituição de 88 retirou, digamos assim, da Justiça Militar, o julgamento dos crimes políticos, e passou para a Justiça Federal, ainda se conservou, digamos assim, essa visão de que a Justiça Militar julgava aqueles perseguidos políticos, etc., etc., como se hoje ainda, digamos assim, houvesse uma continuidade disso. Na realidade, a Justiça Militar sempre julgou aquele que praticasse crime militar, fosse ele civil ou não. Corroborando o que foi dito pelos colegas, a Justiça Militar é um fato reconhecido internacionalmente, porque só no Brasil não se fala, ela foi responsável, uma das grandes responsáveis, pela redemocratização do país. A Justiça Militar, ela, com atuação, ela impediu que as violências permanecessem, por exemplo. Vou dar um exemplo interessantíssimo. Na revista número 1 do Superior Tribunal Militar, há um levantamento em que, durante a chamada luta armada, 3.330 jurisdicionados foram absolvidos. E a Justiça Militar manteve realmente esse comportamento, impedindo que hoje haja, como existe em outros países, aquela revanche. Por isso foi tão tranquila a redemocratização no país. Perfeito. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com Justiça Viva. No programa de hoje, estamos falando sobre a origem e os desafios da Justiça Militar no Brasil. Ministras, subprocuradores, em 2013, o então presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, fez críticas muito duras à Justiça Militar. Ele afirmou, entre outras coisas, naquela ocasião, que os gastos da Justiça Militar eram escandalosos e não se traduziam em produtividade. São palavras dele. Em decorrência dessas críticas e de outras críticas que se somaram a essa, ele determinou, ele presidia naturalmente o Conselho Nacional de Justiça, determinou a criação de um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho, em 2014, sugeriu a criação de câmaras especializadas dentro dos tribunais de justiça dos estados para julgar os processos criminais militares estaduais. A outra sugestão foi a redução de 15 para 11 do número de ministros do Superior Tribunal Militar. E a terceira, propuseram, à época, a alteração da competência da Justiça Militar Federal, alegando que ela deveria julgar apenas infrações cometidas por militares, excluindo da sua jurisdição os civis. E também ampliando para as infrações penais disciplinares. Exatamente. E havia essa ideia de ampliação. Eu defendo a permanência do civil, não por espírito de corpo, mas é porque eu acho que é fundamental para a preservação da estabilidade social. Quando se pensa no julgamento do civil na Justiça Militar, sempre se faz um paralelo com aqueles pequenos estelionatários, ou aqueles falsos pensionistas que continuam recebendo a pensão, depois morto o real beneficiário. E se esquecem que hoje o narcotráfico invade os quartéis para roubar armamento, alicia soldados. Eu já julguei casos de alta periculosidade, onde as Farc invadiram o nosso território nacional e mataram vários soldados que estavam fazendo a defesa das fronteiras. Tem a questão do tiro de destruição, que esse está excepcionado dos crimes dolosos contra a vida de civil. Mas o fato é que nós temos que ter, não para julgar delitos de pequena monta, mas nós temos que ter, com a celeridade e com a expertise que detemos, a competência para poder processar e julgar esses feitos. Do contrário, entendo eu, a ordem social, inclusive, se encontraria ameaçada. E mais do que isso, a determinação do civil ser julgado pela Justiça Militar, no caso federal, ela foi uma escolha do poder constituinte originário do Colégio Formal da Soberania, democraticamente eleito em 1986 e que finalizou com a promulgação da Carta de 88. Posteriormente, vem a Emenda 45 da Reforma do Poder Judiciário, que excluiu a competência das justiças militares estaduais para julgarem civis, mas manteve a competência da Justiça Militar Federal, reforçando a vontade do constituinte derivado. E indo além, a questão do número de processos, não se pode avaliar a importância de uma jurisdição com base em estatísticas. Se fala, tem que se extinguir os tribunais de justiça estaduais. Essa é a principal crítica da ministra, de que a produtividade seria baixa. Pois veja, quem fez a defesa no Conselho Nacional de Justiça dos tribunais militares fui eu. E eu apresentei um longo e extenso relatório exatamente mostrando com base na justiça em números do próprio CNJ, que os tribunais de justiça militares de São Paulo e Minas Gerais julgavam mais processos que os tribunais eleitorais aqui de Brasília e de outros estados da federação. E por isso nós vamos extinguir os tribunais eleitorais. As justiças especializadas julgam um volume menor. E lembre-se, a nossa clientela é formada por, majoritariamente, militares das forças armadas, bombeiros e policiais. Então, nesse sentido, não se pode esperar que um número de criminosos seja igual àqueles da sociedade civil. Porque o universo de juridicionados é menor. É lógico. Não só isso. Porque também se trata de uma sociedade que é calcada em cima de uma disciplina muito rígida. Eles têm os regulamentos disciplinares em que há possibilidade de um comandante, por exemplo, punir com prisão subordinado que pratica um deslize administrativo de comportamento, mesmo social, enfim. Então, é exigido do militar um comportamento tal que nós temos ali uma sociedade mais disciplinada. Daí o menor número. O dia que nós tivéssemos um número de infrações na justiça militar, como tem na justiça comum, o Brasil estaria no caos. Mas, senhoras e senhores acham que a justiça militar, ela se justifica em relação aos civis, mesmo naquelas hipóteses, naqueles crimes que não atentem contra as instituições militares ou contra os militares? A questão é, a competência deferida pela Constituição é julgar os crimes militares e não o crime dos militares. Inclusive, houve, na época, na Constituinte, uma proposta do deputado Virgílio Guimarães de Minas Gerais tentando restringir somente o julgamento dos militares que cometessem crimes militares. e ela foi rejeitada por 336 votos. Ou seja, pela maioria da Assembleia Nacional Constituinte. Nós não julgamos só os crimes propriamente militares, julgamos também os crimes impropriamente militares. E, de todos os princípios para as justiças militares no mundo que a ONU estabeleceu, o Brasil cumpre todos fielmente. A ONU, o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, na recomendação, no relatório número 13, ele entende que não é vedado às justiças militares julgarem civis. O que elas devem fazer é observar o devido processo legal. E isso nós sempre observamos. Há um dispositivo condicional que nem sempre é lembrado. É interessante, não sei porquê, é o artigo 109 que estabelece a competência dos juízes federais. E aquele dispositivo diz o seguinte, compete, entre outros crimes, aos juízes federais julgar os crimes contra bem, serviços e interesses da União. Vígula. Ressalvada a competência da justiça militar. Por quê? Porque um crime militar nada mais é do que um crime federal. É um crime federal que pode ser praticado pelo civil, pode ser praticado pelo militar, e de competência da justiça militar. É um aspecto que eu vejo, assim, que é um pouco delicado. Quando se fala de civil, não apenas em relação à justiça julgar civil, mas também a justiça julgar o militar que age em relação à civil. Olha, estatisticamente falando, hoje, essa alteração que foi feita de retirar da justiça militar os militares estaduais trouxe para eles uma impunidade muito maior. Eu só gostaria de complementar, se o senhor me permite, isso que o doutor Mário Sérgio falou, que é muito pertinente. A lei que deslocou o foro para a justiça comum foi em razão do massacre de Carandiru e daquele da Candelária. Foi o fato que levou... Nós vimos o que aconteceu. Foram 22 anos para se julgar o massacre do Carandiru, e vimos recentemente a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mais do que pior, quando houve o massacre em Eldorado dos Carajás, também, foram denunciados pelo Ministério Público 55 militares, só dois foram condenados, que eram os comandantes, porque não tinha como não condenar. A nossa sociedade está doente, isso não há dúvida, com tanta violência, com tanta agressão. E hoje, é a teoria do general Custer que prevalece, bandido bom é bandido morto. Então, quando um policial militar mata um bandido, ninguém tenta entender... A responsabilidade social. A responsabilidade social e todo o envolvimento que gerou, vamos dizer assim, aquela conduta, aquele agir delituoso. A sociedade quer se livrar. E a maneira dela se livrar do problema é extinguir. Isso é terrível. E, nesse sentido, os tribunais do júri, eles corroboram, eles ajudam a perpetuar essa ideia do extermínio e da eliminação, quando absorvem sistematicamente militares que matam, que cometeram crimes holosos contra a vida. Perfeito. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente é a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Estamos de volta com o Justiça Viva. O tema do programa de hoje é a origem e os desafios da justiça militar no Brasil. Subprocurador, o senhor queria falar alguma coisa sobre o devido processo legal na justiça militar? Essa é uma questão muito interessante que eu tive a oportunidade num congresso em Lima, no Peru de falar sobre o Ministério Público Militar e também um pouco acrescentando um pouco sobre a questão da justiça militar no Brasil. Por quê? Primeiro pelo desconhecimento e depois que eu fiz essa rápida exposição vieram conversar comigo assim, extasiados. tudo o que nós queríamos eles dizendo era ter um Ministério Público Militar dessa maneira. Por quê? Normalmente, os Ministérios Públicos nos outros países são subordinados ao Poder Executivo. O Ministério Público brasileiro, ele está na Constituição, não é subordinado a nenhum dos três poderes. Em primeiro lugar. Segundo, ele tem autonomia administrativa financeira, ele é absolutamente independente, ou seja, é um órgão de acusação que é independente. Nós somos um Ministério Público Militar onde não tem um militar, todos são civis. Nós somos 79 membros do Ministério Público Militar no Brasil inteiro, dos quais 25 são mulheres, nós já tivemos quatro procuradoras gerais. Então, isso daí deu uma cobertura daquilo que hoje o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU exige para se considerar uma justiça isenta, competente e séria. Ministério Público como órgão de acusação idem e a Convenção Americana de Direitos Humanos também, como órgão de acusação que não está subordinado a ninguém. Lembrando o ingresso das mulheres no Ministério Público Militar nos anos 50, a doutora Marli Gueiro, foi a primeira a ingressar já nos anos 50. E também um aspecto interessante em relação ao legislador constitucional, ele fez questão de introduzir o Ministério Público Militar como um dos ramos independentes do Ministério Público da União. Da União, exatamente. Demonstrando exatamente a necessidade de um órgão independente para as líderes militares. Ministra, nós estávamos falando no bloco anterior sobre as recomendações lá do CNJ, do grupo de trabalho e aí tratamos de uma delas que era a redução do número de ministros do Superior Tribunal Militar de 15 para 11. O que o senhor acha dessa recomendação? Não, nós não discordamos disso. O que nós queremos e temos lutado com muito afinco, mas infelizmente até o momento não conseguimos ser bem sucedidos, é em primeiro lugar o ingresso, ter um assento no Conselho Nacional de Justiça. Porque não tem até hoje. Nós não temos até hoje e é um absurdo porque o STM, além de ser a justiça mais antiga do Brasil, a Justiça Militar da União, ela submete ao Conselho, ela é um braço do Poder Judiciário, é uma justiça especializada, quer dizer, o cidadão, o Ministério Público, a OAB tem assento e nós não. E o Ministério Público Militar tem assento no Conselho Nacional do CNMP, é uma injustiça. É uma grande injustiça. E vocês têm no CNMP, né? Temos no CNMP. Uma grande injustiça. E uma outra questão que nós realmente temos nos debruçado muito é a ampliação da nossa competência. Quer dizer, se hoje a justiça, ela está sendo medida quantitativamente, não qualitativamente, como eu acho que deveria ser, até porque nós somos um tribunal penal, então nós temos que nos dá o luxo de ler da primeira à última folha, para ver se faltando um carimbo é caso de uma anunidade, porque nós estamos lidando ali com a vida, com a liberdade de uma pessoa, de um indivíduo, que nós não temos o direito, nem podemos errar, porque o direito penal é uma coisa muito séria, todo direito é, mas o penal, sobretudo, porque lida com a liberdade de alguém. Então, o que nós gostaríamos é de ampliar a nossa competência. por que não nos dá as infrações disciplinares para julgarmos também? Eu acho que nós seríamos o foro mais adequado e estamos brigando já há algum tempo, dentro do Congresso Nacional, para que essas propostas de emenda constitucional, que já foram, inclusive, apresentadas, sejam apreciadas, mas, lamentavelmente, até o momento, não houve nenhum avanço e nenhum progresso. Aliás, a senhora tocou aí no Congresso, qual a importância que há para os meios militares e para a sociedade como um todo essa atualização legislativa do Código Penal Militar? Sua pergunta é excelente, porque nós fizemos mais do que gestões junto ao Congresso Nacional. Doutor Couto, doutor Mário Sérgio, eu e vários atores sociais participamos de uma comissão que foi instituída justamente para atualizarmos os conteúdos do Código Penal Militar. E apresentamos isso pronto para o Congresso. Lamentavelmente, isso se encontra parado no Congresso até o momento. Não houve nenhum encaminhamento e isso é extremamente relevante para que a Justiça Militar também possa avançar. Se critica que o Tribunal Militar é um tribunal anacrônico. O nosso Código é de 69, é um código anterior, os nossos códigos, os dois, processual e penal, são anteriores à Constituição de 88, até eram progressivos para a sua época, por incrível que pareça, mas hoje não mais. Então, leis extremamente importantes e que foram fruto de conquistas sociais, nós não podemos aplicar. Exatamente por causa do Lula, um crime não apenas se elege, nós cometeríamos um grande arbítrio, uma inconstitucionalidade. A lei, por exemplo, a Lei Maria da Penha, nós não podemos aplicar, até porque é uma lei, parte dela é cível. Então, o que é que eu faço? Eu, é a única hipótese, declino o foro para a Justiça Comum, para poder proteger a mulher. Só que não é esse o entendimento prevalecente no tribunal. Eu declino por uma questão de gênero, por uma questão de sensibilidade feminina, mas o tipo, a conduta, se enquadra no tipo, que é a lesão corporal. E, quando é militar contra militar, aí a competência é nossa. Agora, veja que situação absurda. Um militar que agride uma mulher civil, ele vai para a Justiça Comum e essa mulher é protegida pela Lei Maria da Penha. Agora, quando a mulher militar é agredida pelo marido ou pelo companheiro militar, ela já não pode mais ter essa proteção. E não é só a questão da violência doméstica contra a mulher. É a lei da pedofilia, dos crimes ambientais, enfim, todas essas leis dos crimes hediondos. Que a senhora e os senhores atribuem essa dificuldade. Eu acho que é, eu acho que há ainda uma carga de preconceito muito grande contra os militares e, por consequência, resvala isso na Justiça Militar, que foi extremamente independente durante o período ditatorial, mas que paga ainda esse ônus. Acho que existe um alheamento, de fato, da sociedade civil, dos militares, como se eles não fizessem parte dela. Acho até estranho falar sociedade civil e a outra sociedade militar. Como se houvessem duas sociedades. Como se houvessem duas sociedades. Então, eu entendo que é uma série de fatores que se agregam para simplesmente esquecer que os militares também precisam de proteção. E mais do que isso, que a Justiça Militar, ela controla homens armados que exercem o monopólio da força legítima que foi dada pelo Estado e são os detentores das armas da nação. Então, se não se quer repetir... É o último bastião que a República tem como se defender. O Estado, o país, sociedade como um todo. Na verdade, é um desvencimento da importância. Total. E se não se quiser repetir o que houve em 1964, vamos controlar os nossos militares e vamos submetê-los à hierarquia e à cadeia de comando de forma que eles não possam se sobrelevar. E para isso, existe uma Justiça Militar Célere que, como corporativista, corporativista para quem? Porque os réus, os nossos réus, e eu digo isso com muita tranquilidade porque eu sou uma das que mais absolvo ali, são julgados com extremo rigor, que às vezes eu acho até que exorbita os limites da proporcionalidade. Ministra, subprocuradores, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença da ministra do Superior Tribunal Militar Maria Elisabeth Guimarães, do subprocurador-geral do Ministério Público Militar Mário Sérgio Marques Soares e do diretor de Assuntos Institucionais da Associação Nacional do MPM, o subprocurador-geral aposentado José Carlos Couto de Carvalho. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas